Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cione do canal Mãe Bolinha Empreendedora. No vídeo de hoje eu vou dar dica para vocês de como fazer um Excel que organize as vendas suas junto com as contas de casa. Eu já mostrei aqui no canal que eu tenho vários cadernos de cada venda. Tenho um caderno só dos clientes, no caso clientes devedores. Tenho a minha agenda da Tupperware. Tenho um caderno dos doces, tenho outro caderno da Tupperware das vendas certinhas mensais. Tenho também o caderno dos doces, que às vezes a pessoa marca e eu coloco lá. Então eu vou mostrar para vocês aqui no Excel como que eu faço, porque assim, como eu falei para vocês, minha renda atual é totalmente das vendas dos doces, do Tupperware, do Boticário. Então eu tentei fazer um jeito de mesclar tudo para me saber como que está o meu orçamento, se está apertado, se está sobrando alguma coisa. Então eu estou usando o Excel e aí eu vou mostrar para vocês agora como que eu fiz as planilhas aqui. Espero que vocês, né, consigam entender, tá bom? Esse Excel aqui é o Excel 2013. Vou mostrar aqui para vocês. Aí vocês vêm aqui na abinha, abrem uma página no Excel. Na primeira aba eu sempre coloco metas. Metas 2019. Claro que eu apaguei as minhas aqui. Que ninguém precisa saber tudo o que eu tenho que fazer esse ano, né? Aí você sempre coloca o que você quer para o ano, sabe? Cada coisa que você quer alcançar, pagar alguma conta, viajar, fazer alguma coisa diferente, fazer a reserva de emergência. Porque é muito interessante que nós, né, mesmo que a gente tenha baixa renda ou a gente seja de classe mais humilde, né? Mais pobrezinha, assim, a gente tem que ter uma reservinha de emergência na poupança. Confesso para vocês que é meio complicado fazer, porque toda vez que eu começo, infelizmente, sempre acontece o imprevisto. Mas graças a Deus que tem, né, alguma coisa lá para poder suprir. Porque se não tivesse aí, complicava mais ainda. Então, aqui, a primeira abinha, né, eu coloco metas. Aí eu abro mais três, três, é, três abinhas. Ou você pode pôr só essa aqui, ó, contas mensais, vendas. Essas dívidas aqui, gente, eu achei aqui, mas não precisa, tá? Porque já tá aqui incluso. Ó, contas mensais. Eu clico aqui. Aqui em cima, gente, você vai pôr mês. Você escreve mês, não sei se dá para vocês verem. Bonitinho. Isso, mês. Aí vocês vão colocando mês a mês. Tá vendo? E aqui você coloca ganhos fixos. Aqui, gente, eu coloquei A e H, porque é o ganhos fixos meu e do Henrique. E os extras, por exemplo, aqui eu coloquei. Se a gente vender carro, mais tapoar, mais boticário, doces também, você coloca tudo aqui. E aqui embaixo, ó, total. Você vai pôr o total desses daqui, todos os ganhos que você tem, tá vendo? Que dá aqui embaixo no Excel. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui embaixo, aqui. Toda vez que você clica, seleciona as linhas, ele já dá a soma. Que é o mesmo que tá aqui, ó. Total. Para você colocar esse, ele puxa certo e bonitinho total, é muito fácil. Você vai pôr H, é, H. O sinal de igual. Soma. Tá vendo aqui? Você vai clicar, já clica aqui com duas vezes nesse soma. Aí, você seleciona. E fecha o parênteses. Aí, ele já soma para você. Ah, para ficar igual dos todos os lados, que nem aqui eu vou excluir para vocês verem. Ó, não tem, né? Você só clica aqui, vai aqui nesse maizinho aqui, quando ele fica preto. E puxa até o final. Aí, ele já soma para você. Vocês viram que legal? Aí, eu coloquei assim. Aí, vocês vão falar, nossa, de onde tá vindo esse valor aqui? Essas carros da Powerpoint, doces, etc. Da minha outra planilha. Da minha outra abinha, chamado Vendas. Aí, você virou a minha Vendas. Aqui, gente, era o nome dos meus credores. Você coloca o nome dos seus credores. Credores? É, de quem tá te devendo, sabe? Eu apaguei. Também, né? Tem muita gente que assiste meu canal para não ficar, né? Os vermelhinhos, gente, é os que estão atrasados, viu? Você vê como que eu sou organizada. E aí, conforme vai apagando, eu vou pintando assim, de escurinho. Então, ó, março. Fulana me deve tanto. Aí, você vai colocando, né? Por exemplo, põe o nome da fulana. E aí, você sempre deixa, assim, uma linha só para ela. Porque, por exemplo, se ela comprar direto com você, aí, ela vai dever março. Se for comprar parcelado, alguma coisa assim. Espero que vocês estejam me entendendo. Tô tentando ser o mais clara possível para ajudar vocês e se organizarem aí na venda de vocês também. Aí, aqui tá vendo? Tem março e abril, que nem eu vendi coisas até maio. Parcelado. Aí, também é a mesma coisa. Coloca tudo. E aqui embaixo, total a receber. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui é a mesma coisa, gente, ó. É igual soma. E você seleciona tudo isso daqui. E fecha parênteses. Depois, você só pega no maisinho aqui, maisinho preto. E arrasta até o final das outras linhas, né? Das outras colunas. Que aí, vai dar o total de tudo que você tem para receber. Aí, para aparecer lá na outra aba, o que você vai fazer? Aqui, você vai fazer o seguinte. Tá vendo? Ó, igual vendas... O pontinho em CH. Aqui, não tinha. Por exemplo, não tinha. O que eu faço? Eu faço. Clico no sinal igual. Vou lá na abinha de vendas. E seleciono o que eu quero que ele puxe. E, ó. Selecionou. Dá um Enter. Aí, volta lá na planinha de contas mensais. Tá vendo? Já trouxe aqui para mim. Aí, eu faço a mesma coisa. Arrasto. Até o final que ele vai puxar todas as vendas que está lá. A soma total de vendas que está lá. Vai puxar aqui para cá. No computador. Na aba de contas mensais. Feito isso, você vai ter já a base aqui. Total dos seus ganhos, né? Isso aqui, você pode renomear como total de ganhos, né? Se você tiver um salário fixo, você coloca aqui. Se for renda parcial, que nem eu no caso de doces. Aí, eu coloco aqui embaixo. Que aí, puxa da planilha lá e joga para cá. Mas, o bom, gente. É que essa planilha de vendas aqui, ó. Essa minha aba de vendas. Você coloca todos os seus clientes, realmente, que estão te devendo. Tudo que você tem para receber. Seja de doce. Seja de você vender um carro. Vender alguma coisa. Taca tudo na sua planilha. Por quê? Porque aí, você vai saber exatamente quantos que você tem para receber. E aqui também, aqui na aba, os contos mensais. Você tem tudo que você precisa pagar. E aí, ele faz um bate, né? Para ver o que você deve e o que você tem. Aí, aqui, gente. Eu coloquei algumas coisas. Você vê que está duas cores, né? Está esse rosinha e esse vermelho. Esse azul, desculpa. Aqui, as contas que vai até dia 15 do mês. E depois, as contas que vai do dia 15 até o dia 30. Porque eu sempre tenho montando assim. Do dia primeiro ao dia 15. E depois do dia 15 ao dia 30. Aí, você se organiza da melhor forma que você quiser. Ou você coloca, tipo, uma outra coluna aqui também por data. Para você saber certinho quanto que vence cada conta. Eu fazia assim. Mas, como às vezes sempre tem alteração. Então, eu deixei assim. Que eu achei mais fácil para mim. Então, por exemplo. Reserva de emergência. Você sempre tem que tentar colocar. Todo mês. Mesmo que for 50 reais, 100 reais. Vai colocando. Porque aí, vai no outro mês. Você precisa. Mas, você sabe que tem um dinheirinho lá. Aí, eu sempre coloco a reserva de emergência. 200 reais. É uma simulação, tá, gente? Aí, eu sempre coloco as contas principais. Água, luz. Que são as que vêm no começo do ano. Aqui, gente. É uma das contas que eu tenho, tá, gente? Fies. Itaú. Santander, Pernambucana. Aí, você tem empréstimo. Você coloca aqui também. Cartão de quem que é esse cartão que você tá devendo. Você coloca. Ó. Claro que é, né? Do celular. Esse aqui é cartão Magnoisa. Itaú. Aí, eu sempre coloco a letrinha de quem pertence, tá? Aqui, H não é meu. Quando é A, é meu. Se você é casada, aí se separa assim. Porque aqui em casa, gente. A gente, assim. Você junta tudo. Eu e meu esposo. Os dois trabalham. Por exemplo. Os dois trabalham. Quando um outro tá desempregado, não cobre o outro, gente. Porque aqui a gente é bem unido, graças a Deus, nessa parte. Mesmo que tenha as crises financeiras, mas a gente consegue se manter e dar a volta por cima. Porque tem muita gente que fica brigando, né? Ah, essa aqui é a conta sua, é a dívida sua. Não, gente. Quando você casa, se você era solteiro e tinha dívida, seu esposo, seu noivo também tinha. No momento que você casa, os dois têm as mesmas dívidas. O que é seu é dele, o que é dele é seu. E até as dívidas também, tá? Isso não é só pro dinheiro, não. Então, não adianta querer casar com uma pessoa que tem dinheiro. Esquecer que ela também pode ter dívidas, tá, gente? Então, eu aprendi isso, né? Vários estudos que eu tive de casamento. Então, é um conselho, né? Pra vocês que são casados novos. Se organizar. Ter uma planilha só. Pros dois, entendeu? Porque um ajuda o outro. E vocês dois, juntos, vocês podem crescer, né? Financeiramente, juntos. Que nem a gente tenta sempre fazer o melhor, sabe? A gente olha aqui na planilha e vê o que dá pra fazer. O que a gente pode fazer pra alcançar. Pra pagar as contas. Por exemplo, aqui, ó. Abril. Abril, a gente tem esse tanto aqui, ó. Das rendas restas pra receber, por exemplo. 2.237. Só que aqui, ó. O saldo da dívida, gente. Tá um pouquinho mais, tá vendo? 2.939. Eu coloquei vermelhinho. Porque é melhor pra vocês. Tá vendo? O que você vai ganhar e o que você vai receber. Tanto é que aqui tá em azul aqui em cima, né? E aqui embaixo tá em vermelho. E aqui é o saldo final, tá? Do mês. Porque aqui é no saldo. Esse saldo em vermelhinho. Você vai fazer a mesma coisa. Tá vendo aqui em cima? Igual soma. Seleciona tudo. Fecha o parênteses. E depois só clica no maisinho aqui. E arrasta até o final da planilha pra fazer isso com todas as colunas. Aí o saldo final, nada mais é que que. Porque eu clico igual o de cima, né? Esse aqui de cima, que é o positivo. Menos esse saldo aqui de baixo, que é o das dívidas. Ou contas. Quando você for só somar assim, igual. Um menos o outro, ou mais o outro, vezes o outro. Se você só coloca igual a célula que você quer. Menos a que você também quer. E dá um enter, tá? Ó, isso dá enter aqui. Aí ele me deu total, tá vendo? Tá negativo. Ó, o negativinho, ó. Menos 612. Aí o que que eu entendo? Quando eu olho nessa planilha aqui, eu entendo aqui, ó. Em abril, gente. Que nem a gente já tá dia 20 de... Março. Aqui, ó. Em março, tá vendo? Eu já consegui pagar todas as contas. Falta só essa aqui, por exemplo. Que é a tacadão. Que é o cartão de dinheiro. Onde a gente faz compra essas coisas. Que também, por exemplo. Porque eu preciso de matéria-prima. Eu tô sem dinheiro. Eu compro nele. Anoto separadinho no caderno lá de matérias pequenas. Os doces que eu gastei. Pra eu saber tudo certinho. E coloco aqui. Porque querendo tudo, as vendas estão aqui. Então, todas as vendas que eu receber, eu vou precisar... Eu tô recebendo pra o quê? Pra gerar meu lucro. E pra pagar as contas. Pra me saber o lucro de cada coisinha certinho. Eu tenho os cadernos, né? Por exemplo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. De doces, por exemplo. Esse é de doces. Aí, a gente se organiza aqui. Ó. Março. Aí, tá vendo? Tem todos os dias que eu saio pra vender. Tudo que eu vendi. Aqui, matéria-prima. E o lucro meu. E quando eu venda da minha irmã. Aí, aqui atrás, ó. Gastos, matéria-prima. Aí, eu vou anotando tudo que eu compro. Se eu comprei no dinheiro ou comprei no cartão, não importa. Eu coloco aqui porque foi os gastos que eu tive pro meu negócio de doces. Que é no final do mês que eu vou fazer o bate. Eu vou somar todas as matérias-primas aqui. Cadê? Matérias-primas aqui. Com tudo que eu gastei de matéria-prima aqui. Aí, tem que bater. Pelo menos fechar, sabe? Eu gastei 200 reais de matéria-prima. E lá, eu ganhei 200 reais de matéria-prima. Aí, deu certo. Do contrário, eu vou sair um pouquinho no prejuízo. Aí, tipo assim, se deu, por exemplo, 250 de matéria-prima. Aí, eu vi que eu recebi só, no total desse, 190 de matéria-prima. Aí, eu fiquei, por exemplo, tantos negativos. Aí, o que eu faço? Ou eu tiro do meu lucro aqui, né? Aí, eu anoto tudo, tá, gente? Ou, eu pego e coloco lá na planilha de conta que saiu. Aí, tipo assim, já entra abril, já com saldo negativo. Por exemplo, abril, aí nos gastos de matéria-prima de abril, vai estar, tipo assim, negativo, tantos. Então, eu tenho que correr atrás, vender os doces bastante, pra cobrir esse buraquinho que dá no orçamento. E, não, esse aqui é de fevereiro, ó. Tudo que eu vendi de fevereiro. Aí, tem o lucro, ó, vendas. Lucro líquido, matéria-prima, ó, de 265,50. Aí, aqui, ó, eu investi, no começo, 289,47. Total gasto em matéria-prima, 554,97. Tudo no mês que eu gastei foi isso, 554,97. Vocês viram que entrou, só das vendas de fevereiro, só 265,50 de matéria-prima. Mas, o que que eu fiz? Aí, o investimento inicial foi 289,47. Porque, realmente, no mês de fevereiro, eu tive que fazer o investimento inicial, porque eu tava muito sem nada mesmo no meu estoque. Então, eu falei assim, eu vou investir um tanto, pra poder suprir, né, as outras necessidades, pra eu poder fazer do jeito que eu sempre fiz. Que eu sempre falei pra vocês, né. Por exemplo, se eu vendo, aqui, ó, sete salgados, 28 reais. Então, matéria-prima vai 14, e lucro líquido vai 14. Eu sempre divido meia-meia, porque esse é o jeito de eu ganhar, e de eu também suprir o meu estoque, entendeu? Sempre tá investindo, um jeito de investimento no nosso negócio, entendeu? Você viu que bonitinho, gente? Eu amo esse caderninho, achei muito fofo. Então, voltando aqui. Então, você fez isso, e você sabe o valor exato que você tem, né, negativo ou positivo, que nem, ó, em maio. Em maio tem essas contas, né, essas dívidas. Tenho esse valor extras aqui, pra receber, por exemplo, em maio, tem 1.355. Total de dívidas é 1.255. Então, eu vou ter um saldo positivo de 100,90 reais. O Excel, gente, é ótimo, porque ele ajuda nisso. Tipo, você faz o que você quiser com ele. As contas, os, né, colocar os cálculos que você quiser. Eu já fiz um cursinho no Excel lançado, sabe? Eu não entendo muito, 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 não. Mas, assim, o básico, essas planilhas que eu fiz, me ajudam muito. Também tem uma outra planilha que depois eu mostro pra vocês, faço um vídeo pra vocês, que é de calcular custos dos produtos. Ou igual o que eu tenho no caderno, que eu anoto o que eu vendi e o que saiu de matéria-prima, dá pra você fazer também no Excel. E aí, ele calculou pra você, entendeu? Eu fiz isso, eu dei uma pra minha irmã dessa planilha. Até hoje, ela usa. É que, assim, né, eu gosto de anotar as coisas. Gente, eu gosto de anotar tudo, porque se eu vou escrevendo, 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 eu vou lembrando, entendeu? Que eu acho mais fácil. Mas eu amo o Excel, gente. Mas sempre você tem que salvar o Excel, gente. E deixar no computador que ele não vai pifar. Ou você tem uma cópia no seu e-mail. Ou no pendrive, entendeu? Porque se caso der algum pane, você tá tudo salvo, bonitinho, entendeu? E, ó, esse caderninho aqui é o de devedores. Então, todo mundo que me deve, cada um tem uma paginazinha. Aí, eu deixo aqui. As mesmas listas ali que tá de vendas, os nomes também estão aqui de vendas. Aí, essa aqui é a minha agenda do Tapoer. Essa aqui eu tô fazendo a minha agenda de dia a dia. Por exemplo, hoje eu tenho que sair pra vender doce. Hoje é dia 20 de março. Ó, 8h27 já. Hoje é dia de vender doces. Hoje é dia de cobrar o pessoal. Então, assim, é bem corrido. Faz sete dias ou mais que eu tô sem gravar pra vocês. É que, realmente, aconteceu uns probleminhas. Minhas caixas do Tapoer também. Ah, gente, eu fiquei tão chateada esse mês. Mas, duas vezes que eu fiz pedido, gente, deu erro no sistema dele. Sei lá o que aconteceu. Que não foi. Mesmo eu gravei bonitinho. Já, nossa, fiquei muito triste. Aí, tem até mais clientes que estão, né, estão esperando os produtos pra receber. Os produtos delas. Mas não chegaram. Vai chegar agora na próxima terça-feira. Ou até domingo, né, se a caixa antecipar um pouquinho. Se Deus quiser. Então, assim, eu quase não gravei. Era pra eu gravar também o vídeo de sair pra vender. Eu saí esses dias também pra vender. Vendi salgado. Foi bem. Isso, graças a Deus. Mas, na correria, eu acabei esquecendo de gravar pra vocês, tá? Eu peço desculpa. E eu fiz esse videozinho mais pra... Espero que vocês tenham ajudado, né, nas suas vendas aí. Na sua organização. E eu faço assim, gente, porque... Que nem os boletos de tapoer, essas coisas. Eu passo, geralmente, no cartão. Então, eu jogo aqui também na planilha. Porque, às vezes, a gente tem que completar pedido, né? Quando não dá o valor. Então, aí eu sei, ó... Eu sei, por exemplo, todo mundo que tem aqui pra receber. E tudo que eu tenho que pagar, né? Porque aqui eu não vou ter que pagar. Mesmo se eu não receber ou não, eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Então, entra tudo aqui na nossa planilha de contas mensais. E vendas. Tudo que você tem pra receber das suas vendas aí. Você coloca aqui também. E não esqueçam das suas metas, gente. Coloca metas aqui, porque... Metas de... Até junho, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu vou fazer? Depois de junho a dezembro, até dezembro eu tenho essas metas. Depois, metas de um... Daqui a um ano, o que é que eu quero fazer? Metas de cinco anos. Se você tem meta, gente, você vai correr atrás. Você, sabe, vai acordar todo dia cedo. Falando, não, eu preciso disso. Eu preciso fazer isso, porque eu quero alcançar isso no futuro. Porque eu vivo muito tempo assim, sem, sabe? Sabe? Eu falei assim, ah, vou deixar. É, Deus me guiar. E eu, sabe, eu não quero nada. E aí você começa a ficar desmotivada, gente. Você precisa de metas. Nem que seja, tipo assim, daqui a seis meses eu vou pra praia. Eu vou... Eu vou... Sei lá, pra outra cidade, passear. Vou no bosque, alguma coisa assim. Você precisa de metas. Porque você não... Senão você fica desmotivada. Claro, você tem que entregar a sua vida pra Deus. Assim, pedir pra Ele te guiar. Ele vai te guiar, né? Vai te guiar também nas suas metas. Eu coloco muito Deus assim. Deus, eu faço a vontade. Eu quero isso. Mas se não for, o Senhor tira do coração e tira das minhas metas também. Mas a gente tem que ter metas, sim. Pra gente poder ter inspiração de levantar todo dia e falar, não. Eu consigo. Eu posso. E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês aí que estão começando nas vendas. Dos negócios, empreendendo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.